Olá, tudo bem? Me chamo Priscila Carr, estarei aqui todas as segunda-feiras para dar dicas sobre carro e consigam ter noção melhor. No programa de hoje falaremos, fluido de freio, o que acontece se não trocar em instante? Fala aí pessoal, tudo bom? Como eu tinha falado semana passada, sou o Rony, trabalho na BAK, hoje eu ia falar sobre fluido de freio, a sua importância. Vamos falar sobre as primeiras particularidades sobre o DOT 3, DOT 4 e DOT 5.1. O DOT 3 e o DOT 4, eles têm a sua base, os dois são muito parecidos, a única diferença deles é o ponto de ebulição de cada um, que o DOT 3 é 205 graus, o DOT 4 é 230 graus. ambos os dois trabalham com coletileno, glicol, que a sua base contém essa substância que ela melhora no ponto de ebulição deles, que os dois têm a mesma especificação para melhorar, só que a viscosidade de um muda de outro para pouca coisa. Além do DOT 3 ser usado mais variedade de carro, os carros mais novos agora, que atuam com embreagem hidráulica, vão usar o DOT 4. Agora vamos a diferença de um para outro, só nessa base mesmo de temperatura, porque um é mais alto que o outro. O que que é ponto de ebulição? O ponto de ebulição é quando ele começa a ferver, ou seja, o DOT 3 vai começar a ferver em 205 graus. E um carro não consegue chegar nessa temperatura, um carro normal não consegue chegar nessa temperatura no meio de freio. O que acontece? Se ele ferver, se ele ferver, ele cria bolha, aí ele perde a eficiência do freio. Perde a eficiência do freio. Se estiver fervendo, aí você vai estar criando um bolha ali e vai estar riscando você pisar no freio e o freio ir embora. Meu, que você não tem freio ir embora. Bia Cara Auto Peças e Mecânica. Aqui você encontra uma equipe super especializada para seu carro de todas as marcas. Atendimento Sala Climatizada Balcão e Delivery. Estrada dos Cajueiros Lote 20, quadro a 323 próximo à Avenida 2 em Itaipuassu. Ligue 21 9-93-65-97-57. Já o Dote 4 é de 230 graus. E o Dote 5, ele já é um fluido sintético, porque a temperatura dele é bem mais alta. Ele é um carro mais de alta, até com a temperatura extrema, que ele consegue chegar a 260 graus, a ponta de reposição dele, a base de 260 que ele começa a ferver. Então, é um fluido que, para carro mais de corrida, os carros mais novos, assim, mais novos 2022, 2021, que eles já usam esses carros, é esse fluido. Agora, vamos lá. Qual a importância da troca? Se não efetuar essa troca, o que pode acontecer? O fluido, ele fica meio gosmento. Se ele não tiver gosmento, ele muda a sua coloração. O Dote 3, geralmente, ele fica meio esverdeado, meio esverdeado, meio amarelado. Nisso, ali, você já, visivelmente, já sabe que tem que trocar. Porque, o que pode acontecer? Ele perder a sua eficiência e entrar em ebulição, antes da temperatura que ele é exigida. Acontecendo isso, você pode perder freio. Você pode danificar alguns cilindros, cilindro de roda, cilindro mestre, até a própria mangote. Você pode estar estourando o mangote por causa da troca. Geralmente, você pode ser, no mínimo, dois anos, ou a cada 40 mil. A cada 40 mil efetua a troca para evitar desgaste no seu cilindro mestre, no cilindro de roda. Porque o freio, cara, o freio é essencial para o veículo. Você tem gente que não troca o fluido de freio. Como é extremamente importante trocar o fluido de freio. Para não danificar nenhuma dessas festas. Carro que tem atuador hidráulico, carro que tem atuador hidráulico, é muito bom trocar também. Por causa que o atuador hidráulico da embriagem, ele danifica muito facilmente se não for efetuado a troca desse fluido. E pode estourar o retentor. Mas, semana que vem, vamos falar sobre a emoção da semana que vem. Chegamos ao fim do nosso programa Auto Mecânica. Entenderemos mais sobre o assunto de carro na próxima segunda-feira. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí